Nesse vídeo você vai aprender com o próprio Gabriel Henrique a fazer esse melisma Vamos olhar e ver o que está acontecendo com a voz do Gabriel Henrique Esse Olha como é que a voz dele faz um bend aqui Isso aqui a gente chama de bend Essa nota está ligada a essa, tá vendo? Aqui ó, 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 aqui ó, a linhazinha aqui ó, tá vendo? Essa linha dentro do negócio, ligando uma nota outra, tá vendo? Aí está fazendo tipo um bend, está fazendo assim ó Lembrando que o intuito desse vídeo é o melisma, não a potência Primeiro pega o melisma, primeiro pega as notas Depois você vai colocando potência, e potência eu vou deixar para outro vídeo, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu tô cantando Então tem algumas partes que tem que ajustar e tudo mais Tô pegando agora esse melisma E eu vou pegar junto com vocês A gente vai treinar junto E nós vamos conseguir, eu e você, vamos lá Fala galera, enquanto eu te ensino aqui a fazer o melisma do Gabriel Henrique Você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho Tá bom? Porque sem você nós não somos nada Então dá like, porque com like esse vídeo vai com muito mais gente aí E nosso canal cresce, tá bom? Faz isso por nós aí Tamo junto e vamos pro vídeo Então galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender Como é que tá funcionando a voz do Gabriel Henrique dentro desse melisma E existem várias formas de se fazer isso, tá? Eu vou mostrar a mais fácil pra você Pra que você consiga visualizar Como a voz do Gabriel Henrique está funcionando Depois eu vou te mostrar outras que você pode fazer na tua casa Esse aqui é um captador de frequência No caso, a gente usa pra afinar Usa pra também ver a frequência da voz e tudo mais É o melodime Então aqui eu consigo ver como tá se comportando a voz do Gabriel Henrique O melisma são essas notas aqui, ó Aqui, 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 aqui Termina aqui, tá? Então nós vamos olhar e ver o que que tá acontecendo com a voz do Gabriel Henrique Legal, legal, ó Esse Olha como é que a voz dele faz um bend aqui Isso aqui a gente chama de bend Essa nota tá ligada a essa, tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó A linhazinha aqui, ó Tá vendo? Essa linha é dentro do negócio Ligando uma nota a outra, tá vendo? Aqui, ó Aí tá fazendo tipo um bend Tá fazendo assim, ó Aí desce lá embaixo Então Só que aqui Essa nota aqui não tá ligando Essa nota é direto Entendeu? Na verdade, essa nota aqui Era pra ser aqui Só que esse captador de frequência deu uma cagada Então era pra ser mais ou menos aqui essa nota, né? Então, ó Entendeu? Ó, ó, ó Subiu De novo aqui, ó A frequência aqui, ó Aí volta pra mesmo Agora Ó Pegou? Ó Devagarzinho Então você vai ver como é que a nota tá se comportando E cai aqui, ó E cai aqui Beleza? Ah, Tom Mas eu não tenho esse programa aí que você tem Pra ver as notas e tal Você pode voltar nesse vídeo aqui e ver Mas você também Vou te dar uma outra forma de você tá fazendo Você vai num vídeo meu Que eu tô reagindo ao Gabriel Henrique Tá? Que tem a parte dele cantando Não pode ser no dele Porque não pode ser no dele Porque o dele é shorts E no shorts não tem como você fazer essa técnica aqui Pra você tá aprendendo E essa técnica aqui é ouro Isso tá no meu curso de canto também Mas eu vou te ensinar de graça aqui Vamos lá, ó Você vai chegar no meu vídeo Você vai baixar a velocidade Pra 0.5 ou 0.75 Vou baixar pra 0.75 Pra gente ouvir essas notas E vamos Dessa forma fica muito mais fácil de se ouvir E tentar acompanhar o Gabriel Henrique Aí você vai voltar E vai tentar fazer junto com ele E você mesmo vai ficar tentando aumentar a velocidade Tom, eu não consegui fazer nessa velocidade Tá rápido ainda pra mim Então eu vou fazer na velocidade 0.5 0.5 E vou colocar de novo Mais devagar, ó Eu errei aqui, né É assim, é assim Até você se acostumar com a escala na tua mente Se acostumou com a escala na tua mente Você vai começar a tentar aumentar a velocidade sozinho Tchau Lembrando que o intuito desse vídeo é o melisma Não a potência Primeiro pega o melisma Primeiro pega as notas Depois você vai colocando potência E potência eu vou deixar pra outro vídeo, tá Tchau Ô, perrei Tchau Tchau E vai indo Até você conseguir fazer na velocidade que ele faz aqui Que é a normal, né Que é essa aqui Caraca, meu irmão Você conseguir chegar nessa velocidade dele aqui Tá bom? Esse vídeo é ouro pra você Então você vai dar muito like nesse vídeo Porque esse vídeo vai chegar em mais pessoas Tá bom? E outras pessoas também vão aprender Esse aqui é o meu curso de canto, ó Tá vendo? Essa aqui é a página do aluno Tá bem bonito o curso Mas eu não quero mostrar só que tá bonito, não Eu quero mostrar pra você que o curso funciona, tá? Aqui a gente tem, ó As modalidades aqui Cada coisinha desse aqui Tem Bastante aula Aqui, ó Sete aulas Só nessa daqui Tá? Aqui eu explicando o que é o Pneia Introdução à voz O que é o Pneia Aqui, ó Explicando o que é a voz Introdução Explicando o que é a voz ainda aqui também Pra que você cante com propriedade Aqui já tem alunos aqui, ó Que responderam aqui Ótima explicação Eu já ouvi falar muito sobre a forma de respirar Pá, pá, pá Gostei muito E vai indo E nos outros também tem os alunos falando também Olha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra você A junção das duas respirações ao mesmo tempo É o Pneia A Eupneia Ela se dá Pra que você tenha melhor performance Na hora da apresentação, tá? É... Um exemplo muito simples é Quando o médico pede pra você respirar Você respira dessa forma aqui, ó O médico fala assim, ó Tom Inspira Fundo Pra mim, você Porque ele quer ver Se aqui Tá funcionando tudo direitinho Mas essa forma de respirar Pra você que é cantor Esse microfone tá horrível Pra você que é cantor É totalmente errada Por que que é totalmente errada? Deixa eu explicar o porquê Então assim, ó Vai lá 27 e 60 Vai lá E compra Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Ah, dá like aí, tá bom? E aí